Queridos amigos que acompanham o canal, lá vem o Morfeuzinho, mais um vídeo falando que vai dar tudo errado. Calma gente, calma, não é o Morfeuzinho mais uma vez, vejam aí a capa de uma das revistas mais importantes do mundo, principalmente quando falamos aí de finanças, qual será, claro que a maioria dos que nos seguem já sabe do que se trata, mas aí está pessoal, quantas vezes falamos que foi muito perigoso, arriscado o que esses caras fizeram de não deixar as empresas serem impactadas diretamente no seu valor devido a crise e a conta chegou, não é que vai chegar gente, chegou, maravilha, não teremos aí propaganda, não estamos fazendo mais propaganda no começo do vídeo, apenas lembrando que temos uma nova comunidade aí no Telegram para o portal 137, então quem gosta daqueles assuntos off-topics, só mandar um e-mail, está aí na descrição, quem já faz parte dos nossos grupos de WhatsApp não precisa, vamos compartilhar aí ao longo do final de semana, talvez hoje no domingo finalizemos aí, tá certo gente? Não deixem de mandar, pois realmente nesse daí vai ser de tudo um pouquinho. Muito bom pessoal, então, antes de falarmos das questões aí econômicas e financeiras, gente, sempre temos que abordar as questões sociais, talvez aí nesse momento final que estamos passando, sejam mais importantes até do que as questões financeiras, Então, estamos vivendo um dia após o outro cada vez mais absurdas questões que vemos na grande mídia, não é mais no underground, uma denunciazinha aqui, outra ali, não, está escancarado, grandes veículos aí falando, olha que coisa mais nojenta poderia dizer gente, será que é a palavra correta? Pais se revoltam com lição de matemática envolvendo cálculo para colocar pozinho, e não são os pozinhos de putz, né, que sempre falamos aqui no canal, não, aquele pozinho em recipiente, questão era a primeira de uma página de exercícios para alunos do oitavo ano, Secretaria de Educação de Itabeira e Escola se desculparam e disseram que vão tomar as medidas necessárias, gente, trouxemos aí na semana passada, né, aquele blogueirinho que começa falando de Minecraft e acaba levando as crianças para essas coisas aí, que coisa, né gente, que coisa deprimente, realmente, imagine o seu filho, né, sua filha está ali na escola e tem que entrar em contato, que saudade da época que se usava melancias, laranjas, né, maçãs, fora vários outros exemplos que tivemos no passado, né, caindo aí nos vestibulares de coisas ligadas exatamente a isso daí, né, essas questões aí de substâncias ilícitas, de outras, né, questões progressistas aí absurdas que se falam. Então assim, né gente, se chega num livro, né, pedagógico dessa forma, imagine aí mais uma vez, né, Netflix, se você pegar lá as séries mais assistidas, os filmes mais assistidos são infantis, então eles trazem a criança para isso, chiquititas, olha que bonitinho, um filmezinho ali, né, tradicionalzinho, e aí a criança acaba caindo nesses lixos exatamente para corromper, né, afinal de contas, claro, esses caras sabem o que essa geração vai ter que enfrentar, então já estão aí moldando os seus cérebros, e mais uma vez, pessoal, falamos aqui várias vezes isso, comentamos muito isso na nossa live, não me esqueço, né, de que eu fui visitar pessoalmente o novo museu, né, da língua portuguesa aqui de São Paulo, que reabriu na verdade, né, não é novo, é apenas uma reabertura, e logo que você entra assim está LUT, pá, LUT, né, LUT, caramba, né, que é isso, o Museu da Língua Portuguesa, né, e aí está, gente, João Moreira Salles, herdeiro do Unibanco, formou um instituto chamado Artigo 220, através de uma doação de, pessoal, 350 milhões de reais, tá bom, será que é dinheiro suficiente? Será usado para manter a revista Piauí, um panfleto esquerdista, claro, quem lê este lixo, né, absolutamente ninguém, não dá nem para usar para aquele lá que vocês sabem o que é, né, por isso que eu digo que não interessa mais ibope, audiência, nada, né, os caras financiam, e de novo, né, toda a origem da coisa está na geração infinita de dinheiro, vejam mais uma vez como o que importa agora é simplesmente você capturar, né, corromper almas, o dinheiro não importa mais nada, se Luciano Hang fizesse o mesmo, a operação seria imediatamente alvo de investigação, né, pessoal, ia ter CPI para financiar, né, aquela palavra que não dá para falar também, então é isso, gente, né, por que que o herdeiro dos maiores bancos do Brasil financiam esse tipo de coisa, por que hoje, meus amiguinhos, deixa eu falar mais uma vez uma coisa, né, hoje o Lute, né, que estava ali estampado no Museu da Língua Portuguesa, e óbvio, né, que é uma lacração, por que o museu estava cheio de lacrações, quem não viu isso daí, veja lá, no meu portal 137 eu fiz um vídeo só sobre isso, muito interessante, então se você é resistência hoje, é quem aí? Você é um cristão, você é um conservador, porque são essas pessoas que estão sendo caçadas, censuradas, presas, sem dizer, né, quando não chega aí as vias de fato e a pessoa desaparecer, então se você quer realmente lutar contra o sistema hoje, você é um conservador, porque o sistema hoje, né, 100% isso daí, gente, Piauí é um lixo, que não me cabe, não me cabe, né, e os caras financiando esse tipo de coisa. Maravilha, pessoal, deu para entender, né, deu para entender o momento que a gente está aí do mundo? Espero que sim, né, acho que em termos de comportamento e política, isso aí dá um belo preview do que a gente vai falar aqui. Entramos realmente, né, gente, olha só, a grande mídia, falando, está com medo da estagiflação, que é exatamente quando você tem uma inflação absurda, né, e sua economia está naufragando, o que obviamente, né, leva a um crash, porque em algum momento você vai ter que explicar um valuation de uma empresa e você não tem como explicar aquilo, as empresas começam a se alavancar, começam a fazer, então, né, obviamente aí apostas muito arriscadas, sem que o risco devido esteja associado, então não tem como, né, pessoal, se alguém falar assim, não, dá para você levar uma estagiflação sem causar nenhum problema, né, nas bolsas, nos ativos, essa pessoa aí, né, não comeu aí sucrilhos de manhã e está com problemas, porque é simplesmente impossível, e no meio de toda essa crise que nós estamos vivendo, vejam aí o petróleo batendo, né, valores de 2014, né, que era um momento aí, exatamente no ciclo econômico, que a gente já tinha passado, aquela loucura de 2008, que foi até 2010, 2011, mais ou menos, e aí estava indo ao distante de 2018, 2019, que foi exatamente o final desse ciclo, então, em um momento como esse, que você está realmente tendo um crescimento global, você explica um petróleo tão caro, mas agora não tem explicação nenhuma, é simplesmente porque tudo está desregulado, muito claro, e, mais uma vez, né, gente, as pessoas não entendem o que está ocorrendo, não adianta falar, ou o nosso canalzinho aqui, humilde, pequenininho, minúsculo, ou qualquer um outro grande aí, imagine, né, o Líbano ficou, darkness, pessoal, ficou na escuridão, olha só, né, as duas plantas aí, ficaram sem combustível, as duas plantas de energia aí, do país, acabou, olha que maravilha, pessoal, escuridão, as imagens são impressionantes, vocês lembram o que aconteceu lá, né, no Pará, se não me engano, há pouco tempo, né, Amazonas, desculpa, não estou me recordando, mas ocorreu aqui no Brasil, né, há pouco tempo aí, e, olha só, aconteceu em uma nação, né, grande como o Líbano, claro que não se compara, né, às maiores, mas, poxa, é um país importante, né, pum, acabou, gente, acabou, será que isso aí é o gelo 9 lá, que a gente falou no passado, algo muito parecido, né, parece realmente, por causa de energia, fã, 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 olha só, que coisa, hein, gente, que coisa, coincidências, pessoal, não tem como, né, falar sobre isso, então, vejam, é simplesmente, estarrecedor, esses dados, dados, né, da questão aí, imobiliária chinesa, esses 62 aqui, meus amiguinhos, 62 trilhões, né, trilhões de dólares, apenas em residential property, olha só, né, as propriedades residenciais, 62 trilhões, aí tem aí as rendas, né, que ficam na base dos 19, e os equity, que são exatamente os ativos aí, financeiros, 13 trilhões, pessoal, olha o que foi atingido, então, 62, vocês viram aí, né, gente na internet falando, que nem se compara ao Lehman Brothers, realmente nem se compara, né, gente, porque é simplesmente, a maior classe de ativos do mundo, do mundo, deixa, né, os problemas ali, de subprime, no chinelo, né, no chinelo, olhem que coisa, insana, e, quando eu vi esse número, eu falei, não é possível, pessoal, não é possível, mas é isso, então, o maior esquema pãoz do mundo, 90 milhões de apartamentos vagos, imagine, gente, um, um país com 90 milhões, se duvidar, as famílias, né, que não tem uma residência no Brasil, claro, não se tratando só de pessoas, né, mas de famílias, 90 milhões de apartamentos, com certeza, né, seria aí o suficiente, até sobraria apartamentos no Brasil, né, com tanta coisa vaga que existe, então, esse é o número que esse grande país, né, que foi realmente o motor do mundo nos últimos anos, quiçá décadas, e simplesmente está travando, olha, pessoal, ficou muito especial, então, mais uma vez aí, novidade de mercado, por apenas R$24,90, 10% de desconto, essa semana, então, estamos falando disso, como as pessoas estão subestimando, simplesmente, não foi resolvido nada da Evergrande, outras incorporadoras e consultoras estão começando a dar problema, a venda de terrenos, que é fundamental nesse mercado, caiu vertiginosamente, então, gente, está muito especial, se você gosta de economia, se você quer ter uma ideia do tamanho do estrago, que está rolando lá, vale muito a pena, e aí, né, gente, lá no Portal 137, começamos a fazer lives também, junto, né, com a nossa live aqui de sábado, só vamos dar uma pausa aí em novembro, que finalmente vou sair de férias, né, então, não deixem de assistir, a live ficou muito legal, porque os antigos precisavam para os heróis, né, o que tem a ver isso, heróis, Hércules, Perseu, Teseu, exatamente, e o olho que tudo vê é de um lagarto, então, está especial, gente, não deixem aí de tanto assistir os vídeos, e mandar e-mail para entrar na nossa nova comunidade do Telegram, e vejam só, né, ao mesmo tempo, o Acordo Global para acabar com o paraísos fiscais avança, conforme nações recuam na taxa de 15%, mais de 130 países concordaram em estabelecer uma alíquota mínima de 15%, enquanto governos buscam acabar com a corrida para o fundo do poço na tributação das empresas. Pessoal, a movimentação global, né, é, desculpem, é inédita, gente, é inédita, né, como pode o mundo inteiro, 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 estar aí servindo as mesmas pessoas, nada democrático, nada, né, e até os paraísos fiscais, né, serão aí exterminados, exatamente porque isso daí tem de ser, né, imputado, então, num sistema único mundial, onde exatamente eles vão se aproveitar de tudo isso que a gente está vendo, está estudando, está falando há tanto tempo para implementar, né, essas novas medidas, então, simplesmente não vai ter saída, todo mundo vai estar aí abaixo, então, de impostos globais, regras globais, a gente já teve um preview com tudo isso que aconteceu da saúde, de quem era contra lá, o órgão, né, mundial DS, também, né, olha, quase perdeu aí, a, não apenas a reputação, né, gente, como o próprio cargo, então é isso pessoal, cada vez mais vamos ver isso daí, isso porque a crise mesmo financeira ainda nem começou, e essa semana saiu mais essa grande surpresa, negativa, 194 mil empregos criados, contra a expectativa de 500 mil, os salários aumentaram mais do que esperado, levanta a questão sobre o mercado de trabalho, está mais apertado do que algumas pessoas antes se imaginavam, então, gente, né, olha aí, se isso não é a estagiflação, realmente, não sei o que é, tudo já, né, é, a maioria aberto, deveria estar voltando a uma normalidade, mas não tem como, pessoal, as bases econômicas, meu Deus, cara, são bases aí praticamente físicas, né, você não consegue, é, ultrapassar a física, e as regras econômicas são iguais, é muita insegurança, você tem muito problema, nas matérias-primas, nas, nas linhas de produção, nas cadeias produtivas, gente, isso não é brincadeira, os caras deixaram chegar a esse ponto, e não foi à toa, isso é o mais importante, que todos têm que entender, mas, o relatório de emprego de hoje, não terá impacto, sobre o plano do FED, de diminuir, né, as compras aí, de ativos, em novembro, o FED nunca reage a um relatório, eles gostam de ver, três ou mais, em uma fileira, eles nunca fazem nada, rapidamente, exceto, em uma crise, então, a redução vai começar em novembro, é um erro, mas olha, é o FED, olha só, né gente, eu não tenho mais nem o que falar, do FED, né, quem nos acompanha, aí, o Banco Central, americano, falamos bastante, isso, nossa live, a impressão que se tem, abertamente, né, é que assim, todas as piores previsões, né, todas as piores previsões ocorreram, ultrapassaram, se alguém me dissesse, que isso ocorreu com petróleo, com carvão, com gás, embora, né, na live eu tenha dito também, não, na live não, acho que foi, semana passada, é, foi semana passada, eu disse também que, é, não é, pra subir tanto assim, isso aí tem muita cara, de especulação, também, tudo é especulação hoje, né gente, então sim, era pra subir, mas não dessa forma, talvez exatamente porque, eles tenham feito mais uma jogada, especulativa, e quando cair, né, que é normal, imagina, você coloca o bodezinho dentro da sala, depois você tira, aí talvez eles já falem, falem, olha aí ó, tá vendo que não vai ter inflação, né, que nem o Poyle fez com os carros usados, e aí voltou a cair, e aí voltou a subir, né, ele tá com cara de tacho, pra variar, então assim gente, o que vem fed, né, governos, assim cara, eu nem levo mais em consideração, né, eles tem a agenda deles, não importa o que ocorra, não importa o emprego, não importa a inflação, não importa nada, gente, nada, você ter uma inflação, desse tamanho que nós temos hoje, e os bancos centrais não aumentarem juros, né, o Brasil tá fazendo a liçãozinha deles de casa aqui, senão ele já tinha sucumbido, a gente já tinha se tornado Venezuela, se tivesse 2% ao ano, né, mas os Estados Unidos mesmo, não tá nem aí, então assim gente, isso aí pra mim, mostra, né, claramente, que eles estão tão reféns, assim, do que eles criaram, que é isso daí, eles não vão fazer nada, enquanto não explodir, eles vão ficar realmente esperando, então, assim gente, sinceramente, eu acredito que nem, se tivesse vindo, né, 500 mil, eles iam mexer, nas compras, e mesmo se eles mexerem, pessoal, ah, de 120 bilhões, que eles estão comprando lá, eles vão passar a comprar 110, depois vão passar a comprar 100, a gente tá falando de 8,5 trilhões, né, trilhões, cara, o que que adianta você colocar menos 10 bilhões, você tá de brincadeira, velho, é brincadeira, o que que adianta você diminuir 10 bilhões, se a taxa de juros você não vai mexer, meu amigo, eles não podem mexer, porque se no dia que mexer, eles quebram tudo, né, então, ou eles não vão quebrar tudo, e vai explodir a inflação mesmo, ou vai chegar um momento que não vai ter jeito, e se isso acontecer, vai ser a pior crise aí da história, mas, né, de qualquer forma, eu olho o Fed, né, o pau, eu simplesmente dou risada, sempre é ridículo, e aí está, meus amiguinhos, né, capa da The Economist, não é o Morpheusitos, que está falando, the shortage, economy, a economia da escassez, e uma maçã, ah, tudo simbólico, né, meus amigos, que não tem uma pera, que não tem uma melancia, esses caras sempre brincam aí com o simbolismo, já falei diversas vezes aqui também, muitas vezes, né, pode ser também desinformação, as pessoas caem, então, tomem muito cuidado, mas já é uma realidade, isso não tem dúvida, não é uma previsão, já é uma realidade, né, o número de coisas aí que vem caindo, é um absurdo, e absurdo maior que este daqui, né, dessa única, última planilha, não tem, eu, gente, só acho assim, engraçado, né, quando eles colocam o Bitcoin aqui, como uma linha, né, de ativo, eu realmente acho muito engraçado, primeiro porque, tanto o Bitcoin, como todas as outras criptos, né, que hoje estão valendo aí 2 trilhões de dólares novamente, depois daquela quedinha, já alcançou de novo esse valor, se o mercado acionário continuar caindo, né, é levemente do jeito que está, muito provável, que as criptos subam ainda muito mais, porque os caras estão ficando com medo, dos ativos, né, do mercado financeiro, porque, vejam aí, o ASEC, né, que é a nossa CVM lá dos Estados Unidos, está aumentando a vigilância, então, seria aí, bem óbvio, né, que eles migrassem parcialmente para o mercado de criptos, mas eu digo que é uma piada, né, se você colocar qualquer cripto aí, porque, óbvio que você não dá para comparar primeiro, né, que eles vieram ali do zero, há pouquíssimo tempo atrás, você tem criptos aí, que foram criadas há um mês e já valem, né, bilhões de dólares, você não pode levar isso daí como sendo um ativo sério, e depois, né, gente, que óbvio, perdão, a questão do tamanho, né, você veja aí que o próprio Bitcoin tem um trilhão em valor, enquanto que acabamos de ver aí, um ativo realmente, né, importante no mercado, tem de 10 a 50, né, trilhões aí, o próprio ouro, né, tá na casa dos 11, 12 trilhões, então, é simplesmente você comparar, né, um gato com um elefante, mas, enfim, vamos falar dos ativos realmente, né, tradicionais aí do mercado financeiro, inacreditável que esteja, né, na liderança completa aí, as bolsas americanas, tanto aí, né, o S&P, quanto a Nasdaq, quanto as small caps, dando aí valores absurdos, vejam a Nasdaq nos últimos 10 anos aí, 636%, mas apenas isso não seria, né, bizarro, como o que ocorreu em 2021, que foram exatamente essas classes de ativos, que trouxeram mais retorno, abaixo a pena das commodities, olha aí, as commodities, aí faz sentido, né, porque exatamente estamos vendo a inflação, mas, né, mas, no ano de 2021, que foi a consagração, né, da total falência, fracasso, derrocada aí, do sistema financeiro, o que perdeu mais, foram exatamente os dois ativos mais seguros, o ouro e o long duration treasuries, que é exatamente, né, os títulos aí de longa duração, então, meus amiguinhos, é isso, né, é isso, imaginem isso realmente se invertendo, então as pessoas, putz, né, a grande bolha ali do oriente estourou, ou então esse problema de energia está pegando, vamos trocar agora, vamos sair então dos especulativos, e ir para os seguros, imaginem como vai ficar esta planeirinha aqui, vai ficar feia, hein gente, bem feia, e para fechar o nosso vídeo, né, não podíamos também deixar de falar, como faz sentido, em meio a esse grande problema de crédito, que o grande asiático pode passar aí, lembrando mais uma vez, que em termos de crescimento, ele já é muito mais importante, do que Alemanha, Estados Unidos, porque levou aí com seus números adulterados, a economia mundial nas costas, por muitas décadas, e isso simplesmente já está, né, falamos muito isso no videozinho aí do final de semana, lá no pod, insustentável, completamente insustentável, então um conflito seria, né, uma grande saída, pois quando você une a sua nação contra um inimigo externo, sem dúvida alguma, que as pessoas, né, ficam muito mais mansas, elas vão passar necessidades, mas não é por causa do governo, que é inútil, incompetente, burocrático e corrupto, não, é para um inimigo externo, né gente, então realmente sobem aí as apostas, que teria um conflito, então o presidente, né, desse presidente, né, ditador óbvio, desse país já disse, que os Estados Unidos não tem nada a ver com isso, e claro, né, com os líderes que temos aí nos Estados Unidos, é bem provável também, que a América entregue de bandeja, mais um aliado, assim como fez com todos aqueles, que os apoiaram naquele paizinho, né, que teve aquela humilhação afegã, vocês sabem o resto, onde eles simplesmente abandonaram todos aqueles que contribuíram para o exército americano, depois de tantos anos, então gente, olha só como tudo se encaixa, né, como realmente aí as pecinhas, né, como diz o professor Luiz Antônio, avançam mais rápido do que nunca, e aí fiquem aí então com as conclusões, maravilha pessoal, não deixem aí de comentar, né, curtirem aí, digam se estão gostando dessa forma, os velhos continuam rindo, os velhos tem tudo, né, tem cripto, crepto, tem tesouro, tem ouro, eles tem tudo, e os nossos velhos aqui também, sempre batendo palma, né, sempre vou falar, gente, na casa, na ginás, e já está disponível aí pessoal, na nossa área de membros aqui do YouTube, bem baratinho, esse vídeo que fizemos aí antes de tudo, sobre, no meio daquela loucura da crise, né, como puts e calls são utilizadas, em dias que sobe ou cai muito a bolsa, muito interessante, e não percam os nossos cursinhos individuais, tanto de finanças pessoais, quanto de inteligência artificial, Gente, que todos tenham uma excelente semana, um grande abraço!